Portanto, para fazer esse projeto, para fazer essa análise, você precisa conhecer esse desempenho, esse comportamento de forma adequada. Eles têm diversos fatores que influenciam nessas propriedades com diferentes graus de influência. Como, por exemplo, nós temos a aplicação ou não da tensão durante o aquecimento, o tipo, a dimensão do agregado, a taxa de aquecimento, a resistência original do concreto, acelera alta, acelera baixa. Para ilustrar um pouco a diferença que faz os fatores que eu não digo que é alta, eu tenho aqui para vocês uma imagem. A esquerda, nós temos o corpo de prova convencionado com granito, a direita com calcário, aquecidos à mesma temperatura e a diferença no dano é bem visível, é bem clara. O concreto convencionado com calcário, a diferença é tão grande que funciona essa condição do agregado que o corpo de prova pode ser partido à mão, o que não acontece com o corpo de prova de granito. Nós temos alguns pesquisadores que avaliaram também isso e você tem diferença em mais de 50% em relação à resistência, mesmo se você separa em concreto em resistência residual, que é aquecida quente, ensaiada quente, ensaiada frio. Nós temos também, atualmente, lacunas das normas em relação a isso, em relação aos tipos de agregados utilizados, em relação à escolarização das amortas utilizadas nesses ensaios. Nós temos resultados convidantes nas pesquisas, isso vem sendo apontado há mais de 20 anos, mas é um problema que continua, principalmente, ou porque os pesquisadores se consideram alguns desses fatores influentes, ou porque eles não os informam, e isso diminui a religiabilidade desses ensaios. Para contribuir com a supressão da escena cura, para conseguir planecer dados para desenvolvimento, para projeto, e para colaborar também com a visão das nossas normas futuramente, nós estamos somente com o pregante ambiental, que eu apresento uma parte dos resultados aqui, voltando para resistência à compressão residual. Nós estamos vendo resistência à compressão normal e alta, esse é uma adição de sílica ativa, lenito, focário, basalto, ensaios de atores de aplicações que lêem TC-120, TC-129-HTC e TC-200-HTC. Ela prescreve que se espere passar pelo menos 20 dias depois da maldade, para reduzir a umidade e estabilizar o encontro de prova. Isso é viva, entre outras coisas, a doença de spole, assim como a taxa de aquecimento baixa. Então, os anos também para aquecimento e resfriamento, um grau de minuto. Temperatura selecionada por esse ativo, 200, 400, 600 e 800 graus. Nós podemos ver aqui, as linhas contínuas são da norma, os traços maiores abertos para resistência residual, e os pontinhos são os nossos resultados. Eu tenho variações muito grandes também. Resumindo, você percebe aqui que a resistência residual é bem menor do que a resistência quando você ensaia o corpo de prova a quente e com carga. E como a norma não deixa isso tão claro, os profissionais que têm menos contato com a área ficam sendo induzidos a erro e trabalharem contra a segurança. Comparando também os resultados de alta resistência e resistência normal, com nossos resultados, nós vimos que os corpos de prova de resistência normal tiveram uma redução proporcional da resistência menor do que os de alta resistência, considerando também aqueles 90 dias que produziram a umidade nos nossos ímpios poli, a parte normal. Nossas principais conclusões são que as amostras convencionadas com basalto tiveram um desempenho superior ao calcário, inferior ao granito, e ainda assim, diferente o bastante do granito, apesar de antes os agregados poderem ser classificados, até como silicose, para justificar tabelas separadas. Não fica difícil a compressão residual inferior, ao indicado pelas normas UBR-2200, até a mesma tabela biologológica, especialmente até os 600 grãos Celsius. A partir dos 800, os resultados começaram a proteger, especialmente para o agregado silicoso. O concreto de alta resistência, a resistência obtida, foi igual ou superior ao procedimento da norma. Nesse caso, a norma não trabalhou a... A favor da segurança. Qual que é o problema que nós temos? A norma brasileira é um perfil da code, e o da code só pega algumas temperaturas. Ele não deixa claro também qual foi o agregado utilizado ali. É uma tabela que precisa ser complementada. O que nós recomendamos é cartela, número dos dados monumentos, para análises mais precisas. Você precisa avaliar se realmente aqueles dados são o tipo que você precisa. A minha análise de um projeto de estrutura, para explicar como elas foram liderar a estação de centro, para a estrutura já incendiada. E eu preciso avaliar os dados residuais dela. Nós constatamos também a necessidade de ampliação das normas existentes, de revisão, e da noção de uma organização para, quando nós realizamos ensaios, estúdios e tudo mais, na caracterização. O tipo de clínico, o código de concreto, como é o PC, o papel de aplicamento, eu tive um aquecimento, antes disso, como ele se comportou, para que você tenha maior criatividade, e consiga aplicar esses estudos que estão sendo feitos, para evitar que eles se compreendiam. O nosso propósito, com esse tudo, é um movimento contínuo, do que é um técnico sobre o tema, para funcionar na área de segurança, a maior economia, e para conhecer seu visite para o projeto das agriculturas expostas às altas temperaturas. Convido o que é que não tenha interesse, a ler o nosso artigo no livro, e obrigado a todos vocês. Obrigado. O próximo trabalho designa-se de análise experimental da resistência ao fogo de vírus do concreto armado, especialmente restringidas. É de Gabriel Albuquerque, João Paulo Rodrigues, Paulo Dino Dignato da Silva, e Augusto Boema da Silva, e vai ser apresentado pelo professor Maurício Dignato da Silva. Obrigado. 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 Bom dia, Augusto. Bom, esse é um trabalho experimental, a primeira parte do trabalho experimental, a segunda comérita, 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 de um trabalho em conjunto, da Universidade de Coimbra e da Universidade de São Paulo. A Gabriela é nossa orientada, Coimbra, por parte do professor João Paulo Correia, e aqui no Brasil, na música, comérita também. A vida de concreto, como o índice de aço também, ela dilata, quando a tecida, ao se dilatar, se não houver nenhum empecilho, dilatamento, a dilatação, a vida simplesmente aumenta de comprimento. No entanto, esses apoios aqui, essas condições de controle, de regração, aquelas que o edifício proporciona, aliás, o restante do edifício, tentando impedir a dilatação da vida. Esse impedimento é tanto com restrições a deformações axiais, quanto a rotação na extremidade da vida. O objetivo do trabalho é exatamente analisar o comportamento ao fogo de uma dica de concreto ao ser aquecida. O professor João Paulo acabou de falar na sua apresentação que as análises experimentais tendem a diminuir o número delas por conta do preço. Neste caso, especificamente, há uma lacuna, de um conhecimento científico, seja experimental ou técnico, que é a desinformação sobre o que a condição de controle da vida provoca nela própria. Eu conheço dois conjuntos de ensaios, um americano e um europeu, um da FIB, que dão até resultados de qual é essa força reativa, contragível, mas se formos aplicar esses resultados, torna inviável o projeto. São valores muito altos. Então, se faz necessário, põe esses estudos, e a Universidade Política e alguns que tentem, Política Médica e Gabriela, tentem colaborar com o Estado da Arte Mundial. A parte dos ensaios, como eu disse, foi feito no laboratório da Universidade Política. Os ensaios envolvem vidas simplesmente apoiadas à temperatura ambiente, para melhor calibrar, né, esse modelo, vidas simplesmente apoiadas a altas temperaturas e ensaios em vidas axialmente, estrangidas. Nesta fase da apresentação do projeto. Aqui está o corte de reação que aplica com uma força, duas, na verdade, nesta vidinha branca aqui, que é o poder a ser ensaiado e analisado. A temperatura ambiente aqui, ver um foro em situação de incêndio aderente. De novo, aqui a viga, mostrando agora a ligação. Aqui, com extensão ao deslocamento longitudinal e aqui, com esta liberdade. O calco inicial para bem mais chegarmos a resultados próximos da realidade foram feitos tomando o simulismo do edifício de concreto armado, hipotético e calculando as restrições adiciais por meio de um programa de computador brasileiro. Os vídeos de restrição adiciais foram, bom, primeiro, zero ou seja, a viga de softáculo, viga simplesmente apoiada e depois 2,8 mola de 11,15 quilômetros por e vocês veem aqui o esquema da viga e a sua seção transversal. Acima da viga em incêndio foi previsto uma camada de manca de urã com o imposto de mais ou menos representar a laje que geralmente está sobre a viga. Os equipamentos, os principais equipamentos utilizados no ensaio, células de carga, transversores termopáticas e o resumo do que vai ser ensaiado foi ser que mora por isso 0,11,15 a retenção oficial ou próprio módulo da restrição e foram três concretagens, foram analisados três vídeos diferentes, então três concretagens de tempo. como a viga temperatura ambiente foram vigas com a viga de cintas apoiadas tomou-se um controle dos lotamentos retribuadores daqui e os ensaios foram conduzidos até o colapso real. Vigas de incêndio, vigas simplesmente apoiadas e actualmente ou vigas apoiadas, né, vigas actualmente atendidas aplicou-se como carregamento o 50% do valor calculado à temperatura dentro do esforço útil. Depois o forno foi ligado, o carregamento foi mantido, os limites de ensaios tiveram provados em a maior europeia em 1362 hoje os limites evitam deslocamento vertical. Esse valor e a velocidade do deslocamento vertical esse valor isso é comum fazer um ensai limitar o deslocamento mas a velocidade dele. As vigas colapsaram por flexão e a mesma temperatura dele as forças máximas experimentais foram próximas às esperadas no cálculo da liga ou seja as três ligas com três concretáveis diferentes apresentaram um comportamento similar e bom a curva de aquecimento dentro do forno a curva temperatura tem esta aqui é a curva índice a curva normatizada e as outras duas nas vigas estavam com restrição artificial há uma pequena diferença entre elas nada assustador porque as vigas são vigas não só que inferem na sua restrição mas inferem concretadas são vigas completadas em tempos diferentes e traz as pequenas diferenças nos resultados a partir de 30 minutos a curva índice sempre padrão passou a ser respeitada aqui se vê a temperatura na armadura a infuição e o tempo de uma 3.20 e outros resultados foram satisfatórios para prosseguir o salvo aqui são todas as curvas que se dividiram variando a restrição ao deslocamento terminal e variando sessão ao longo da viva então eram 3 ligas com 3 sessões ao longo da viva então havia sessões na mesma completagem na mesma liga e sessões com completagens diferentes em ligas diferentes alguns resultados foram próximos os outros não tão próximos aqui se nota o resultado da força de reação em função do tempo da vida com a sua restrição alguns devem conhecer os resultados de pilares restritos atualmente tem o formato a aparência similar a força segue até um certo ponto e depois volta em termos de flecha ela vai subindo até que a flecha ganhe uma grande velocidade vai um valor muito grande também era o esperado e aí um pouco aqui Com base de valores, o jardim, o livro, o ensaio, as restrições adiciais. Melhor, consideravelmente, a resposta ao forno das peças, aqui está de nada até 15 km por metro, dá uma diferença de cerca de 30 minutos de recensão fogo, de ampliação na recensão fogo. No deslocamento vertical, as peças não são tão grandes, e no primeiro passo que a gente sabe, de nada, até onde entrou ali, quando essa diferença foi menor, que a gente sabe que a gente sabe, de nada, porque a gente sabe, de nada, mas a gente sabe, de nada, pero, o autor de situação nisso, ao ser comparado os campos térmicos das sessões, índios do ensaio de vida com temperamentos como estáticos, as temperaturas com metros uniformes, provavelmente pela diferença de qualidade. A introdução de reflexões oficiais promove uma peça na diferença de São Paulo, das peças, e uma vez comparado os pés 0, 15 ou 1 metros foi grande em resistência ao fogo. O que é esperado, né? Uma força de compressão, agindo completo, deve realmente melhorar a resistência ao fogo da vida. Aqui ainda não estou mostrando os resultados, a diferença é muito claro, os resultados de uma restrição rotacional nas extremidades, provavelmente vai aumentar mais além da resistência ao fogo, isso significa que as tabelas, as informações simplificadas, que se tem em norma, estão sem essa consideração a favor da economia, né? As condições de contorno ajudando a aumentar a resistência ao fogo das vidas. Esse ensaio, um maravilhoso ensaio, tanto esse quanto outro, já foram encerrados, a calibração numérica já foi feita e os resultados decididos foram satisfatórios. O que se pretende fazer agora é extrapolar, ou extrapolar também, os resultados numéricos para se fazer previsões de outros, para outros objetivos. Agradecemos às instituições e os órgãos de formato e formato de um lugar. Obrigado. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. O próximo trabalho é sobre a flexão composta oblíqua de pilares de concreto armado de alta resistência em situação de ensino. Agradeço a todos. Agradeço a todos. O próximo trabalho é o método simplificado para analisos de estruturas de pilares puros de concreto armado em situação de incêndio, de Jorge Sonovar e Valdir Pignata. E, finalmente, um trabalho sobre pulsão em lajes de concreto em situação de incêndio de Guilherme Vick e Valdir Pignata. Agradeço a todos. O tema do governo de Guilherme Vick e Valdir Pignata. O tema do artigo é a função em lajes de situação de incêndio. Então, é um tema que tem uma bibliografia muito escassa, muito difícil você achar alguma coisa. E a primeira coisa que a gente tem de notícia, de preocupação com esse problema, são uns uns ensaios que a Cordina fez na Alemanha, em que ele simulou, aproveitando o forno, algumas lajes, submetidas a um acento padrão e tal, e ficou nisso. Então, como que era o ensaio dele? Aqui ele tinha a laje, aqui tinha os apoios, ele estava sob a laje, aqui uma barra de idade, que ele protendia até baixo, para simular essa força de função, força que provocaria a função. Então, em alguns casos, ele subiu aqui, de maneira uniforme a carga, e outros ele subiu a carga e mantém constante durante o tempo, essa aqui era a carga que ele aplicou, e o tempo diferente. Então, alguns ele aumenta um pouco, só que ele aumenta um pouco, para simular o efeito da descrição térmica do pilar, e depois não seria o suficiente. E aí, não deram muito valor para esse tipo de situação, até que teve um colapso na Suíça, em 2004, que foi justamente por função. Então, na verdade, era um projeto que deu tudo errado, esse projeto não estava muito bom, tinha ele, a execução tinha ele, que até, sei que era um subsolo, tinha um aterro maior do que previsto de projeto, então a sobrecarga era maior, mas a segurança, né, a confiabilidade, a segurança estava mais baixa, mas não tinha entrada um colapso. Então, foi um incêndio que aconteceu, que foi o... que acendeu o pavio ali, né, o problema do colapso. E aí, começou a motivar outras pesquisas, né, esses pesquisadores aqui, fizeram uns ensaios parecidíssimos com o forjinho, né, só que com equipamentos mais modernos e tal. Aí você vê que, aqui você... aqui é o forno, né, então o calor estava aqui embaixo, e aqui você tem o forno, é... aqui é a montagem, né, aqui é a vista superior. Então, a força estava aqui para cá. E aí ele usou esses sensores para o ambiente de deslocamento e não deu muito certo, porque em alguns pontos teve fissura, e a fissura virou vapor ou movimentou ali. Então, ele teve alguns resultados que foram prejudicados, mesmo com equipamentos mais modernos, é... tem... os resultados do forjinho foram melhores. Mas, em alguns casos, ele não teve resultado. Tem que jogar fora, ninguém sabe. Então, pelo que teve aí, deslocamento de função do... da posição onde estava esse defector. E aí a função. Você vê que aqui a gente tem uma... aquele cone que a gente vê na norma, ele se pronuncia aí, né, bem... claramente. Aqui é o sponsor que ele aplicou a carga, que teve uma aplicação circular, parecidíssimo concordante. Então, é... qual foi o intuito? A gente pegar aí esses ensaios, né, e tentar aplicá-los de uma maneira mais simplificada, já que não tem nada ainda em questão de norma. É... vamos tentar pegar a formulação aqui para o ambiente, né, por exemplo, esses ensaios lá da Universidade do Brasil. E... e... vamos tentar adaptar, né, utilizando lá o... o método da sua proteína de 30 graus. Então, a gente sabe que a capacidade do sistema que ele só depende da produção de completo. Aí a compreensão entre aspas, né, que depende da capacidade do sistema que é acesalhamento, mas a gente calcula indiretamente pelo... do FCK, né. Aqui é o ataque da armadura também, tamanho de 3 pilar e size-efecto, né. Quanto mais você aumenta a laje, é... essa resistência, essa capacidade resistente à função, não acompanha proporcionalmente, ela aumenta menos. Aí você tem... tem os períodos críticos lá do torre do FCK, ó. Foi lá na Corina. Da norma brasileira, né, porque você pegar uma armadura, considera isso. e a acumulação da norma que foi muito correta. Aí isso aí vem a ver com a medida do pilar, esse... é... a resistência da armadura, concreto, e aí tá o size-efecto aqui, nessa... expressão, que já deve ter armadura. É... que já vai utilizar armadura pra aquela... outra expressão. aí... o Vuitton, né, que é o professor da fissura, ele tem essa teoria... é... essa fissura aqui, sinceramente, que tá sendo muito bem aceita, ela tá até no modelo polo de 2010, né, e que ele calcula... a rotação aqui, é... depois de uma fissura, né, então, ocorrida a função, isso aqui fissurou para a rotação aqui, e aí ele compara... o critério de fissura, com a carga rotação, né, e onde cruzar, ela... seria a carga última, imagina. O método das isotermas quentes, você tem aqui, as isotermas, onde tiver quentes graus, é... mais que quentes graus, ou igual, você despreza, e considera só o resto que não tem crédito, então, o resto fora aqui. E o... o Amont, o... usou essa... teoria do... do Newton, né, fez uma adaptação, colocando aqui a carga térmica, a carga térmica, e a carga... introduzida pelo carregamento mesmo. Tá? Aí, utilizando lá o... é... o momento por patura, o teto, ele chega no... na mesma... um gráfico parecido com esse também, ele consegue... estimar a carga de pintura, tá vendo? Então... pegamos os... trabalhos de cortina, simulando todas as lágrimas aqui, né, usando o supertentical, que é um programa de análise finis, colocou os centros padrões, propriedade de contacto, determinada temperatura e etc. Onde deu quentes graus, nós... cortamos aqui, né, então... três vezes essa parte. O galágeno ficou menor, e o pilar ficou menor. E aí, adaptando, né, aqui... o perímetro... o pilar mudou, a alta e a alta, o galágeno mudou, a taxa de armadura mudou, a taxa de armadura mudou, e vai ser pequena, né? A taxa de armadura é perigosa, porque... você diminuindo a seção do pilar, você melhora isso, né? Então, é uma crítica... também a esse método, né? E aqui os resultados, né? Então... você vê que... comparando aqui com os experimentais, tem... a força obtida... com o método da isotherma, dividido pelos espaços experimentais, tem uma circunstância muito grande, em alguns casos, né? Outros não. Outros se batem sempre aqui, né? Então... o porcento de variação é enorme, né? De 7,6%. Conclusões. Os resultados foram discrepantes com relação ao ensaio. Alguns valores são contra a segurança. O porcento de variação é muito alto, né? E, então... você só pegar a isotherma de 15 graus e adaptar as equações brasileiras não se mostrou adequado, né? Pelo menos, para esses ensaios que foram feitos. Como eu disse, carece de... mais pesquisa. Se você pegar o boletim sobre função do crime, você tem centenas de ensaios. Você pode ir lá e comparar, você pode criar sua teoria e comparar com o resultado. Aqui a gente tem 10, né? 10 mais 4, 14 ensaios, né? Então... é... pra usar com... com cuidado, né? e é, em princípio, mais perceptível pra conseguir uma... uma situação de norma que seja confiável e simples pra situação do que sempre. Obrigado. e... e... o próximo vídeo de trabalho é intitulado por pedagos fisicócrímetros de um... de um... de alta decenção, começando a fazer os viaços de fogo e o próprio lento, quando exposto a altas temperaturas. de um... o que é o dano, dizisleva-me aéreo, são pauladís, e é... e serámos um prazo de minuto, são pauladís. e... é... ae... é... ae... 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 Obrigado. 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 Os materiais, ou as composições testadas, foram então de referência, portanto, todos estes concretos tinham 400 kg de cimento do órgão da Asso Corte de Janeiro, e alguns dos concretos tinham fibras de aço da PQR designadas por 3D, 3D tem a ver com a forma das fibras, o número de folgas, portanto, tinha 45 kg desse tipo de fibra, outra composição tinha 75 kg desse tipo de fibras, foram sérias também composições com as fibras de 5G, que são fibras que ainda têm um maior número de ógrimas, portanto, ainda têm, portanto, o fundamentalmente maior número de ógrimas é possível terá, portanto, uma maior resistência, portanto, em situação de incêndio, nomeadamente, portanto, ao vencer as tensões da origem térmica, e uma outra composição com 75 kg de fibras de 5D. Estas fibras da PQR são, portanto, as 3D, a operação da PQR, portanto, a própria PQR não tem ainda ensaios, portanto, para isto de fibras, portanto, nós, o apoio a Deus, obviamente, as fibras, portanto, como se há conhecidas por eles, precisamos, portanto, desenvolver estudos vários ao nível da aplicação destas fibras no concreto. Todos estes concretos tinham fibras polipropileno de uma quantidade de 2 kg de metro público, dois programas que eu considero excessivo, mas aqui é um valor que devia ser 1,5, Exatamente, mas é tão boa, não varia, não nos interessa a perspectiva da sua variação. E tinha uma relação a aglacimento de 0,36, além do tipo de agregados que está aí nesse quadro. Para estes ensaios específicos, cujos resultados estou aqui a apresentar, nós decidimos, portanto, na moldagem dos corpos de prova, em vez de moldarmos de uma forma, não, fizemos colagens e depois, portanto, fizemos, portanto, extraímos carotes, corpos de prova, testemunhos que vocês visitam no Brasil, com dimensões de 210 de altura por 70 noitos de diâmetro. O que é que resolvemos fazer assim? Porque se fizéssemos, portanto, em formas, não conseguimos ter uma boa distribuição das fibras, uma boa distribuição homogénica dos corpos de agregados. portanto, isto é uma forma que nós conseguimos ter uma distribuição, portanto, mais uniforme, dos diferentes constituídos do concreto. Portanto, realizámos ensaios, como foi, de análise termo-terimétrica, até já no anterior ano, inflação de raio-x e, para isso, portanto, os corpos de prova tinham 3 mm de estessura e foram obtidos, portanto, a partir de um cilindro com essa espessura e com 70 mm de diâmetro, portanto, já era fragmentado em pó, produzido a pó, de forma a passar, portanto, no primeiro 100 mm. Os corpos de utilizados na mitoscopria eléctrónica de desenvolvimento, portanto, a partir do mesmo tipo de cilindros, com a mesma espessura, só que, portanto, eram tirados, os pedaços eram cobrados, portanto, pequenos pedaços, com uma pasta de cimento e agregados, e, depois, estes pedaços, portanto, estão envolvidos numa resina polimérica. Estes feitos são efeitos gais do polimérico, até se for isso a amostra de cada resposta. Tem aqui uma fotografia, portanto, o tal cilindro, de onde eram tirados, depois, os corpos de prova, e na fotografia D, temos a amostra, portanto, imperaminável na resina polimérica. Os ensaios que foram aqui a ser apresentados nesta camisação, relativamente à TGA, DTA, à microscopia, diretamente do avalimento e à adaptação da área X, os dois primeiros foram aquecidas em patamares de 1ºC, e, para a microscopia de avalimento, foram feitos para diferentes guias de 200 e 200 graus. A taxa de aquecimento, 10 graus por minuto, e o grau por minuto, para a microscopia de avalimento. Resultados para o TGA, DTA. Quando o botão, portanto, é exposto a altas temperaturas, ocorrem fenómenos físicos, entre os 80 e os 80 graus, passa a evaporação da área livre do concreto, e outro fenómeno físico ocorrem aos 500, mais ou menos aos 500, a 70 graus e 3 graus, devido à transformação do parque de salta em um parque de subeta. Este fenómeno é possível com aquecimento do concreto. Em relação aos fenómenos químicos, o primeiro começa a ocorrer entre os 200 e os 400 graus, devido à dizer, a adaptação do silicato de cálcio, e a verdade. Entre os 400 e os 500, aparece uma nova reação química, pois diz-se isso, a transformação da pótronite em óxido de cálcio, e a última reação química ocorre devido à descreventação dos agregados calcários em óxido de cálcio, e a formação de larguide. Em relação à adaptação de RAI-X, o que é que se pôde observar? Para os ensaios, 20 graus de Celsius, portanto, a temperatura ambiente, o aparecimento do porte-landite, caracterizado pelo outro pico-landite, o aparecimento, o pico resultante, portanto, ao quartzo, e o pico resultante ali, portanto, à calcite. No caso, relativamente, portanto, aos 200 graus, a presença de porte-landite, portanto, de quartzo e de calcite. Aos 500 graus, temos a porta-landite desaparece, de idade de silêncio, para a periferia de ionização, até tanto, apenas a presença de quartzo, de óxido de cálcio e de calcite. Portanto, não sei o que é que a portuguesa às boas horas, mas isto é muito importante. Aos 1.000 graus, os resultados obtidos por difração de raios-gias, revelam a presença de diferentes fases cristalinas, como o quartzo, o cristobalídeo, o óxido de cálcio e o lémito. O lémito foi obtido a partir da composição química do silicato de cálcio de tratado e o óxido de cálcio, e é um resultado de hétero, hoje, para uma transição de cálcio. E é cristobalídeo, amante, realmente, um mineral e um poliomorfo de alta temperatura a partir da célula. A partir da célula, a partir da célula, a partir da célula, a partir da célula, a partir da célula. Relativamente à microscopia de varimento, nós, aos 20 graus Celsius, conseguimos identificar ali a porta em vivo, através da célula, através das cristais, e os silicatos de cálcio hidratados. Isso desaparece, portanto, por temperaturas da ordem dos 500 graus, e, aos 800 graus, portanto, começam a ser a notar os militares de óxido de cálcio. Com grandes conclusões deste estudo, para o intervalo de temperaturas entre os 20 e os 200 graus, não se consegue identificar, mesmo que, propriamente, qualquer alteração significativa na microstrutura do pedão, no concreto, uma vez que as fases cristalinas identificadas nos ensaios de alteração de raio X, são as mesmas, no entanto, verifica-se uma pequena perda de massa da amostra do concreto classificado nos ensaios de termogredometria, devido à evaporação da água, e a existência de uma reação endotérmica, devido ao facto de ser, neste intervalo, de temperaturas que se dá a vista de condição de célula e de cálcio hidratado. Entre os 200 e os 400 graus, o processo de desidratação do célula e de cálcio hidratado continua a reforçar-se de forma eventual, e a perda de massa diminui ligeiramente, no entanto, a não ser um aumento significativo de uma vituração, não significa nenhuma de ação endotérmica no gráfico da termolívia que é a vitura, pelo que não se consegue identificar uma alteração microstrutural significativa do concreto. Entre os 400 e os 700 graus, mais propriamente entre os 400 e os 500, constata-se a existência de um pico endotérmico na termogredometria, acompanhada de uma redução de massa, que se traduz na instituição de adivinização da propriedade, hoje originando oxitálcio. A ausência da fase cristã, até para o ano, é que os ensaios de atuação de águas e a sua ausência, nestas observações, de núcleos frio, realmente comprovam a ocorrência desta transformação. Além desta constatação, verifica-se que aos 160 graus, também ocorre a transição do quarta-alpha para beta, fazia-se um aumento do número dos mesmos dos agregados. Entre os 700 e os 900, apesar da perda de massa ser aumentando pela temperatura, é a partir dos 700 graus que significa a maior perda de massa, que forma mais abrupta, devendo-se essencialmente à descarbonização dos agregados calculados, originando o óxido de cálcio. Além disso, é nesta faixa de temperatura que significa uma reação endotérmica e origem novas faixas cristalinas, no caso da cristóloga e da lébina. A partir do momento em que ocorre a descarbonização dos agregados calcários, a necessidade de que a língua floresta, o que concreto, fica sério e não comprometido, e a principal consequência desta transformação, passa pela capacidade concreta a necessidade de extensão térmica às forças a que está a sucesso. Obrigado. Agora, adiamos, portanto, abrir um período de perguntas para todas as apresentações que foram feitas. Em primeiro lugar, queria agradecer, portanto, as apresentações feitas pelos polestrantes e os trabalhos que nos trouxeram aqui. portanto, interessantes, portanto, na área do concreto, não só concreto material, como concreto, portanto, elemento constitutivo, e, portanto, está aberta a 100 problemas. Se alguém quer fazer alguma pergunta, se for algum trabalho, é bom que façam perguntas, porque, portanto, a partir da discussão, nasce conhecimento, não é? Não. O professor Fabrício Alvaro M. Sims, inicialmente, queria parabenizar todos aí pelos excelentes trabalhos. E a minha pergunta vai no trabalho do professor Waldir, por exemplo, para organizá-lo e o professor João Paulo, pelo trabalho sobre as vigas. A minha pergunta são duas, na verdade, do professor Waldir. A primeira é no que tem de vigas esbeltas secundárias. A minha pergunta é se esse esforço de restrição, na realidade, por essa viga secundária, pode provocar algum efeito de torção ou alguma coisa do tipo nas vigas principais. Vai feito de projeto. E segundo, também uma pergunta mais aplicada em projeto, aproveitando o gancho da sua experiência, é em vigas de transição. A gente sabe que, às vezes, por N motivos, sobretudo muitas vezes por limitações arquitetônicas, temos que usar essa solução em projeto estrutural. Eu gostaria de ouvir os seus comentários sobre que tipo de cuidado ou de análise ou de forma menor que eu vejo o tema que tem de as vigas de transição. Obrigado. Olá. Olá. Alô, você está se referindo às ligas em geral, não diretamente relacionado ao... Esse assunto dos esforços indiretos, esforços devido à restrição de informações quaisquer térmicas, é alguma coisa muito pouco conhecida. Na própria norma brasileira, há 15 anos, a gente coloca lá que usualmente a gente pode desprezar esses efeitos. Usualmente não quer dizer nada. Então, a norma brasileira diz o seguinte, olha, se você acha que tem problema, fiz, porque eu não sei resolver. E não é só a norma brasileira, você não tem ensaios, você não tem como encontrar isso. Eu conheço dois ensaios, acho que a gente deveria ver, que levam ao resultado desses esforços, o elemento de contorno na viga, muito elevado. Isso não consegue dimensionar para nossas construções. Nós não temos... É claro que a gente vê vigas se apoiando em outras vigas e dilatando, ela vai trazer esforços e até, quanto a setor são, depende da posição do apoio, às outras vigas. Você falou de vigas de transição, né? Claro, elas são fundamentais para a estabilidade global do edifício, né? Ela tem que ser bem calculada e não sabemos como fazer isso quando levamos em conta os esforços indiretos. Se usar, por exemplo, curva natural, você teria que verificar esses esforços e não saber... Ninguém no mundo sabe verificar. Se você não trabalhar para curva padrão, para concreto, para edifício e concreto, às vezes um ou outro elemento pode ser, mas para edifício e concreto, ninguém no mundo sabe como calcular esse edifício. Mas são os esforços efetivos, né? Provocados pelas reformações térmicas com origem na curva natural. Então, o que você perguntou, tem razão, mas eu saio que o Estado da Arte Mundial ainda não resolveu esse problema. Estamos começando com este trabalho que está aqui, este saio que está sendo feito comigo, e com aquele meu orientado também que não pôde vir hoje. São dois, são dois trabalhando nessa área para ver se a gente dá um pequeno passo ali na ciência. Mais distante. Boa tarde, já. Meu nome é Lucas, eu sou estudante da Universidade Federal de Arremburgo, e eu queria fazer uma pergunta sobre o trabalho sobre a função. Eu achei bastante interessante trabalho, porque eu consegui fazer uma comparação da realidade com aquilo que a norma pede para a gente fazer, e ver o que deu, aonde deu de frequências significativas. E a questão que eu tenho para fazer é duas. Primeiro, como a gente pode corrigir isso do ponto de vista de norma? E segundo, nas normas internacionais, esse fato é verificado ou há um rigor maior que permite não haver essa discrepância? E ventear para abrir o trabalho em todos. Muito legal. Bom, Lucas, o que acontece é o seguinte, a norma de incêndio não tem nenhuma metodologia de dimensionamento de lajes da função. O que a gente tem é a norma da temperatura ambiente, e a gente deu uma cozinhada para colocar o incêndio lá. O que eu saiba, o que o senhor pode confirmar, nenhuma norma do mundo considera a função. Então, justamente, a ideia é, através de pesquisa, a gente chegar em um método mais simples, mais complexo, para que a gente consiga incorporar esse efeito da função em todos os projetos. A motivação desse trabalho é, justamente, a gente ver se consegue, com o capitel, melhorar... O objetivo final do trabalho, do doutorado, é se, com o capitel, a gente consegue diminuir a espessura das lajes fora da região do capitel. Entendeu? Mas não tem nenhuma equação, nenhum método vocabular, que seja, que faça o funcionamento com o som de incêndio. Obrigado. Mais perguntas? Beleza, pode fazer? Eu queria perguntar para a minha vizinha. Todas as perguntas ferem de fim, a gente já esqueceu a pergunta, chegando na nossa vez. Você estudou, ensaios e tal, utilizando diversos agregados. E os contatos de silicone você não fez, né? Porque eu me lembro. Basalto. Basalto. É. Você disse que, na norma brasileira, precisaria fazer uma revisão em função... Você até expôs aqui. É uma revisão voltada para a economia ou para a segurança? Eu acredito que, mais que a cara, para a segurança, no ponto de esclarecer, quando que você vai querer ser resultados, de quando sai a aula, sai bem, tipo, mais contato, quando você ia colocar uma defensa residual, de uma defensa residual, então você irá menor do que aquela. E o ponto da economia, lembre-se, é um cabo, a parte de você apresentar a marca melhor, para utilizar melhor, é capaz. É que, do ponto de vista de resistência, a norma brasileira, ela apresenta o silicoso e o calcário, sua amiga. Ou deixamos só o silicoso? Claro, os dois. E o silicoso é pior. Mas, em termos de método de norma, aquela curva patronizada, a gente chama assim, a redução de resistência, tanto do silicoso quanto do calcário. O silicoso está sempre em ordem. Então, de norma, em termos tecnológicos, pode até sempre causar confusão. E a pergunta final é a seguinte. Se o silicoso é o pior, estou partindo do acetólico, se você for, sabendo que o granito e o basal são melhores do que o silicoso, se você for. E agora, a vizinha da vizinha. Se você me lembra, você testou corpos de prova de diferentes dimensões transversais. Por isso, não é? O comprimento era o mesmo ou não? Também variava. Variava também. Também de esbelteza, não só de comprimento. Não só de comprimento. E os mais esbeldos, ou mais curtos, agora me lembro, deram resultados piores. Após a estimulação. Por quê? Por que a pâmara foi exposta, ela foi para as seguradoras, que foi para todas as fases. E também pelo tamanho completo. Já que a gente sabe que o concreto funciona como próprio isolante térmico. O concreto funciona como próprio isolante térmico. Então, menor a dimensão da peça, maior a exposição. Obrigado. Mais perguntas? Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo. Sou professor da Universidade Estadual da Praíba. E queria fazer uma questão ao professor Pinhato, que apresentou o trabalho sobre a restrição de vias. Foi observado no trabalho que as línguas ganharam, aproximadamente, 30 minutos de resistência ao fogo. Uma dúvida considerada redução e dilatação. Quando a gente analisa isso, a pilhares, em meio de desatribuição, a gente vê que esse efeito de restrição aumenta muito a carga nos pilhares. O que faz com que reduza o tempo de resistência ao fogo. O fato de ter essa compressão que vai existir em pilhares devido à restrição, gera, por consequência, fere sua compressão. Em tese, seria uma situação mais crítica do tempo de resistência ao fogo, a princípio tendo a ir a diminuir. Muitos dos resultados apresentados aumentaram. O problema de estabilidade versus capacidade do resistência. No caso dos pilares, é claro que se aumentando o risco, tenderia a ser melhor, porque ele está submetido à compressão, fechando fissuras, etc. No entanto, o pilar tem um problema de instabilidade. É a mal-falada flambárica. Antigamente, ele falava de flambárica, o lugar sabe que não existe isso. Então, no caso do pilar, a instabilidade vai reduzindo a resistência ao fogo. No caso de vigas, como ela é robusta, ela não tem problema de estabilidade lateral, lateral com noção, né? A estabilidade pilar é algo similar à ólega, né? Então, no caso da viga, nós não temos um princípio, né? Um problema de instabilidade. O problema é só a compressão que melhore. A viga melhora, a vilar pior. Certo. Então, a viga de vigalagem, né? Que faz contraventamento lateral. Sim. 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 Porque cada elemento, né? Viga, pilar, madeira, aço, concreto, eles vão se distinguindo entre os outros. Por problemas de instabilidade global ou local. Por exemplo, uma viga submetida a um aquecimento, restringida a sua dilatação, pode causar problemas de instabilidade local, né? A chapa das vigas tem problemas de instabilidade local. No caso do concreto, isso não existe. Então, o comportamento dos elementos, das dimensões do material, são distintos. Ok. Obrigado. Vou também colocar aqui duas ou três questões. Eu gostava de aplicar uma questão, portanto, que ela teve a alimentar o trabalho que eu montei, portanto, para estudar as pedagógicas possíveis do concreto, e ela disse, portanto, que os corpos de prova tiveram diferentes ferramentos que o menor diante tiveram pior comprimento, certo? E qual foi a velocidade de aquecimento que usou no nível? A velocidade de aquecimento depende da dimensão do corpo de prova. Por exemplo, e quais foram as regras que seguiu alguma norma para fazer, portanto, o estudo, portanto, existem, por exemplo, as recomendações do RELAM, que não sei se conhece, portanto, o estudo, portanto, de concreto, são as temperaturas, que estabelecem a velocidade de aquecimento em função da dimensão da temperatura. E depois também estabelece uma relação de 1 para 3, portanto, em termos esvelteiros, para ter uma maior distribuição de temperatura do elemento, a maior influência da temperatura, e o som, portanto, em relação de 1 para 2. Eu queria perguntar se, neste caso, as seguidas novas da EACDM, eu acho que é o nome e seu. O seu nome. Meu nome é Brasileiro, que me chama isso aqui, eu não me concordava com esse tempo, e nós já atacamos na aposta de aquecimento que puderam ser nosso perfeito, para que nos convidam, para fazer aquecimento para todos os concorrentes. Muito pouco o couro teve algumas valiações de aquecimento e, como já se perguntou anteriormente, 4 milímetros em fibras, essa baixa de aquecimento não foi utilizada, já que todo o material que foi exposto a baixa de aquecimento maior, que era um lugar por minuto, explodiu. Então, os eventos foram danificando o couro utilizado e não iria sobrar material para os experimentos futuros de resistência à mutação residual. Então, a gente tem que ir para padronizar o possível para uma taxa de 10 graus por minuto e um metro centímetro, que vai para dois, para uma taxa de 1 graus por minuto. Qual era o tipo de atividade que você? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Depois, relativamente, ao trabalho da Nação, a resistência, desigual, o Comprécto Supremo da muníφiat Associação de Férea de Alegados Graúdo. Eu fiquei aqui um bocado surpreendido com os resultados do agregado das álcools. Porque aquilo que eu sempre li e tenho andado a ensinar os homens destes anos todos, não estou sempre sobre os passos agregados. O que eu surpreendi é que os concretos agregados das álcools têm um desempenho semelhante ou pior que os agregados sulitores. E aqui parece que é o contrário. O agregado superior é um desempenho superior ao agregado palcário. O desempenho do granito em todos os ensaios realizados. Veja que os que não estão nesse trabalho, nós ensaiamos perto de 500 metros de croma. O paciente superior ao do basalto que eu inspirava quando eu comecei o projeto aqui em nosso diferente. O calcário? O paciente superior ao calcário também. O basalto superior ao calcário? Sim, calcário, basalto e granito. Eu já tinha ouvido falar que há alguns calcários que às vezes não têm estabilidade. por exemplo, nós que temos realizado, portanto, ensaios concretos com agregados calcários em Portugal, e os nossos agregados calcários são melhores, por exemplo, que os agregados calcários em França. eles têm feito também ensaios com agregados calcários, e nós não detectamos desfragamento assim do que é, não temos nomes de lascamento exclusivo dos nossos agregados calcários, e eles, por exemplo, em França, só se explica com diferenças entre os agregados calcários. E, portanto, a ser verdade, isto pode-se explicar dessa forma. A maior instabilização, portanto, dos vossos agregados calcários em relação com os agregados calcários, e, portanto, isto só revela, porque eu sou maldito a dizer que se deve corrigir a norma com os resultados, ou alguns resultados de mente a este, é preciso ter cuidado, porque isto às vezes, dentro do mundo muito agregado, há muita variadoria. É preciso muito sinceridade da pesquisa. Eu já participei de bancas e conversas com colegas da área de tecnologias materiais na escola, e ouvi dizer que o basalto, pelo menos o brasileiro e o sudeste brasileiro, são realmente melhores. Nesse aspecto, concordo com os resultados dela, para fomentar as pesquisas, né? São tão diferentes de si. Finalmente, queria referir que gostei muito do trabalho que vocês estão a fazer na área de locomoção, em uma agência de circunstancias, que é uma área ainda aberta, dentro das estruturas do Congredo e da situação de incêndio. Falta muita pesquisa sobre isso. Eu já conhecia aqui o trabalho do Anarel. É um trabalho interessante, mas é quase único, e, portanto, é necessário mais pesquisa, não só na América, mas também experimentar. Porque o aeroporto não tem nada sobre isso, há muitas temperaturas, e não vai ter também, porque não há pesquisa suficiente. Portanto, a área é muito importante. E aquilo que eu quero perguntar é como resolver isto na realidade? Como resolver o problema da permissão em solução de incêndio na realidade? Vamos aumentar as temperaturas, as temperaturas, como é que vamos colocar essas armaduras? Diminuímos o espaçamento das armaduras transversores, como a temperatura, que fazemos já também pelo ambiente? É uma questão que gostava de saber. É uma coisa que tem que ser bem pesquisada. Uma coisa, por exemplo, que aconteceu no ensaio do Corvina, foi que em algumas lives ele colocou a armadura de função, e aconteceu o spoiler e essa armadura ficou totalmente exposta ao fogo, e não serviu para nada. Então, precisa pesquisar tudo, desde a influência da espessura da laje até a armadura. Tudo isso tem que ser simulado. O que nós vamos fazer é simular através de elementos finitos, considerando todas as não-minaridades, a resistência da compreensão, ação, etc. E variando essas propriedades. vai ter que ser uma coisa numérica, porque... tem quantos sonhos você fazer essas áreas, é a quantidade que será necessária. que será necessária, né? É, obrigado por falar. Pessoal, pode, então... Pessoal, Paulo, que é só complementar o que ele analisou, né? A ideia é a gente parar aqui para soluções fechadas, para tentar ver se cai no método tabular, quer dizer, meia dúzia de soluções, quer usar isso, usa, não quer, faz você. E, depois, não podia prestar um bom resultado e coibra, por exemplo. Sem problema. Mais alguma pergunta? Uma questão? Bem, se não há mais questões, vamos dar pra ensalada a esta sessão da manhã. E os homens, 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 os homens e os homens. Desta tarde, entreguem seu material à nossa equipe de áudio e vídeo para fazer o download, certo? E teremos agora um intervalo para o almoço. Retornaremos às 14h, dando sequência à nossa programação. Boa tarde a todos.